Pra quem tem um caso que tem que fazer, de repente, uma sessão, existem, aí você vai me falar se tem caso de terceira sessão ou até mais, fala um pouquinho sobre os períodos do procedimento, as etapas que tem que ser seguidas. Então, todo paciente de graus muito avançados, grau 6, grau 7, são pacientes que vai precisar de duas ou mais cirurgias, vai depender do tamanho, realmente, da área a ser implantada, certo? Geralmente, na grande maioria, duas cirurgias, realmente a gente já consegue resolver praticamente 80% das calvícies avançadas, certo? Mas o paciente que já chega com uma calvície avançada, isso é fácil, você já consegue ver a área doadora, a área receptora, você já consegue dizer, ó, seu caso é duas cirurgias, pelo menos, quem sabe uma terceira, pra aumentar a densidade, mas, ou seja, 80% ou 90% a gente consegue realmente resolver em uma, uma é mais difícil, por quê? Porque, vamos lá, um transplante de 7 mil unidades foliculares, você fecha a cabeça do paciente inteirinho, certo? Só que a gente tem que levar em consideração, como eu tava falando anteriormente, você tem fio de 1, você tem fio de 2, de 3, de 4, os mais, ou seja, assim, o volume vai estar onde? Na frente, que é pra dar aquele topete, pra gente conseguir, né, realmente, socialmente, por exemplo, se você tivesse cabelo na frente, socialmente eu não tô te vendo calvo, a não ser que a gente for lá atrás, a gente vai ver a região da coroa. Então, por mais que você consiga cobrir toda a região, os fios de 1, eles vão estar lá pra trás, e fio de 1 não dá densidade, então é um paciente que vai precisar de uma segunda cirurgia. Se esse paciente realmente, a maioria das unidades foliculares dele for de fios de 3 e de 4, em uma única cirurgia você cobre tudo, certo? Então, esse é aquele caso de uma calvície avançada que você conseguiu realmente, em um único procedimento, fechar. E quem me acompanha vê alguns casos avançados que a gente teve sucesso em uma única cirurgia, mas pra esse paciente eu falei, seu caso é de 2 cirurgias. Por quê? Porque é possível realmente precisar da segunda, mas tem alguns pacientes que em um único procedimento a gente consegue. Eventualmente vai precisar de uma segunda e alguns até de uma terceira cirurgia. Mas o que é mais difícil é um paciente jovem, paciente de 20 anos, que ainda não tem uma calvície totalmente instalada, ou seja, ele tem ali, às vezes, uma entradinha ou, assim, o scalp médio já começou a ficar um pouco ralo. Você prevê, você conseguir identificar no exame clínico, e isso a gente consegue, a gente é especialista, já tem quase 15 anos de transplante capilar, então a gente já consegue ver o paciente que vai evoluir com uma calvície avançada. E você diz aí pra esse paciente, você vai fazer uma cirurgia agora, que vai ficar muito bom, mas daqui uns 10 anos, mais ou menos, você vai precisar de uma outra. E hoje as pessoas, eventualmente, não, mas eu quero que resolva tudo em uma. Isso, se ele tratar, pode ser realmente que em uma única cirurgia ele consiga ter o resultado. Só que eu costumo dizer, paciente tomar remédio 6 meses é fácil, mas o paciente tomar remédio 20 anos e manter a disciplina é o que é mais difícil.